Gente, nesta semana, países de todo o planeta comemoraram o Dia Mundial da Corrida. Essa data que também serve para celebrar o crescimento desse esporte ao ar livre e um esporte democrático para todos os públicos de todas as idades e tem conquistado cada vez mais adeptos. Aqui em Florianópolis, hoje, eu arrisco dizer que é a capital nacional da corrida pela quantidade de corridas que ocorrem ao longo de todo o ano na nossa capital. E a Daniela Secon foi em busca de mais informações e traz o detalhe na reportagem do Balanço. Enquanto no verão o corre-corre é para vencer o trânsito e pegar aquele solzinho na praia, nos dias cinzas de outono o passo apressado e ritmado vem na forma de esporte. Sempre atrás dos melhores tempos, da melhor passada e, claro, da superação pessoal, cada vez mais pessoas têm aderido a uma prática democrática e que está bastante em alta. Um tênis, um calção, uma camiseta, você pode sair correndo. Você consegue melhorar o seu condicionamento físico. E a gente tem umas belezas naturais aqui em Floripa que dispensa comentários. Você consegue ir beiramar, você consegue em trilha, você tem visual bonito, você tem um ar bacana para respirar. Enquanto muita gente começa somente pelo exercício físico, para se mexer um pouquinho, tem quem procure a corrida como esporte e leva muito a sério a prática. E aí tem a parte da orientação profissional para a corrida, que envolve você ter um treinador, você ter uma planilha, você ter orientação para fazer a corrida com o cuidado que ela tem que ter também, como qualquer prática esportiva. Nesses 10 anos a procura aumentou e principalmente por pessoas mais jovens. Nós tínhamos um pessoal de acima de 30 anos que procurava a corrida e esse cenário foi mudando. Hoje a gente já encontra pessoas abaixo de 30 anos, pessoas abaixo de 20 anos. Como resultado, cada vez mais Florianópolis se consolida como a capital das corridas. Cada fim de semana, uma prova diferente arrasta milhares de atletas para as paisagens planas da capital. Problema bom de resolver para a prefeitura, que recebe muitos pedidos para sediar maratonas. Um excelente clima, uma paisagem maravilhosa, um povo acolhedor, por que não fazer o esporte? No calendário, pelo menos oito grandes eventos de corrida estão programados para os próximos meses. Apesar de democrática, a corrida não é para ser executada de qualquer forma. Não é simplesmente colocar uma roupa confortável, qualquer tênis e sair correndo por aí. Alguns fatores precisam ser colocados na mesa antes de começar a se movimentar, senão você vai acabar sem fôlego ou pior, se machucando. A respiração correta é apenas uma das bases para uma boa prática. O fortalecimento muscular com treinamento em academias também ajuda, e muito, principalmente a manter um corpo forte. A corrida, assim como o outro esporte, tem que ter orientação. Para saber que volume você deve correr, qual é a hora de você virar a chave e mudar a distância, fazer um fortalecimento específico para a corrida. Você começa a aumentar o volume, você também tem que preparar o seu corpo para receber esse aumento de volume, cuidar da sua passada, iniciar de forma gradual, iniciar com treinos intervalados, com treinos que vão permitir que você corra e que você caminhe ao mesmo tempo. A Daniela já corre há cinco anos, começou aos poucos. No meu start, eu comecei a caminhar no parque de coqueiros, comecei a me desafiar, caminhar, correr, caminhar, correr. E daí comecei a me interessar mais pelo assunto, comecei a ver o pessoal do grupo de corrida, e falei, ah, vou ali, vou tentar entender um pouquinho mais. E hoje se prepara para correr seus 15 quilômetros. Com a mentoria esportiva, fortalece o corpo nos treinos para chegar inteira na pista. E a preparação é isso, é treinar com regularidade, alimentação, disciplina, muita disciplina. Acho que a corrida faz muito isso, disciplina. Enquanto tem quem está correndo, como a Dani, alguns estão reclamando dos problemas relacionados ao trânsito. Afinal, receber e fornecer uma estrutura desse tamanho pode trazer impactos para a mobilidade da cidade. A gente tem agora se organizado para selecionar quando podemos fechar a beira-mar, quando não devemos fechar a beira-mar. Vamos transformar este conflito numa potencialidade. Com certeza, em breve, nós vamos ter o mínimo possível de impacto na mobilidade. Mas o resultado e o bônus de ser a capital da corrida, além de mais saúde, é também mais dinheiro circulando na economia local. O Aeroman, por exemplo, que teve agora no mês de maio, teve 1.900 atletas. Cada atleta traz em média quatro acompanhantes. Cada acompanhante ou cada pessoa gasta em Florianópolis uma média de 600 reais por dia. Então, é muito importante para a economia, para a geração de emprego e para ser realmente uma capital do esporte, do lazer e da qualidade de vida. E o próprio Ironman, a primeira edição aqui em Florianópolis em 2001, que deu a visibilidade para o esporte hoje no país. Se você quiser saber mais detalhes, também nós temos aqui o nosso podcast, Vá para a Corrida. Lá você sempre fica por dentro do mundo das corridas. Então, vamos lá.